Você está precisando equilibrar sua vida? O seu aspecto emocional está desequilibrado? Está faltando prosperidade na sua vida? Você sente que está faltando autoconfiança para você? Você precisa acabar com medos, com inseguranças? Você está conseguindo realizar seus sonhos? Como está tudo isso na sua vida? Vemos o progresso aí incessante da tecnologia, avanços da medicina, mas mesmo assim, processos de depressão, de baixa autoestima, pensamentos negativos, sentimentos de vazio na alma, aquele vazio no peito, doenças crônicas e autoimune estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Isso me intriga e me faz te dizer que esses processos ruins se instalam na vida porque existe um rompimento, existe uma fragmentação com uma energia ancestral, uma energia sagrada. Digo isso sempre para os meus alunos. A sociedade se esqueceu de priorizar a alma. Esse vazio interior que está cada vez mais comum e o alto consumo de remédios, tudo isso é por não combater a causa, ou seja, não combater a origem das questões. Eu quero te ajudar a sair dessas situações indesejadas utilizando a energia da natureza e os ensinamentos ancestrais dos grandes xamãs, desses queridos curadores, podendo assim te ajudar e também ajudar pessoas que você ama. Eu posso te mostrar um caminho para melhorar a sua vida em todos os aspectos, pois pode estar faltando ativar uma energia poderosa, ancestral e sagrada na sua vida, transformando a sua realidade, a energia certa, abrindo os seus caminhos para uma melhor estrutura de vida e para a prosperidade, para poder movimentar tudo isso e fazer com que você consiga alcançar as suas realizações e despertar o seu curador interior, a sua curadora interior. Eu tenho visto na minha vida e na vida de muitos alunos que fazem parte do meu trabalho que essa grande energia emanada pela natureza, por essa fonte da mãe natureza, está aí disponível para ajudar as pessoas nos seus processos, para nos ajudar a nos fortalecer em tudo o que precisamos e trata a verdadeira causa, ou seja, o verdadeiro ponto necessário para chegar e atingir e eliminar essas doenças. Na sabedoria ancestral, que está essa força toda, ela nos apresenta a cura para os nossos dias de hoje, ou seja, a sabedoria ancestral, o passado presente hoje para curar os nossos processos. É você agir com inteligência e buscar esse conhecimento. Por isso, eu convido você para participar do Práticas Xamânicas, onde você vai ter acesso a um conhecimento ancestral sagrado que será revelado de um jeito simples, objetivo e com sucesso comprovado. Uma pesquisa de mais de 24 anos que venho desenvolvendo com os xamãs nativo-americanos e estará à sua disposição para te ajudar a mudar sua vida e te mostrar como sair desse ciclo negativo. Muitas vezes, você está nesse ciclo negativo e se torna refém dele. E isso é horrível, porque você se sente aprisionado, amordaçado, achando que a vida é assim mesmo. Mas eu te digo, isso não é verdade. Dá para ser diferente. Esse treinamento já ajudou milhares de pessoas a transformarem suas jornadas com a energia da natureza, com essa força magnânima. E eu quero que essa transformação chegue até você também. Então, cadastre-se no link que está aqui na descrição desse vídeo, coloque seu melhor e-mail e verifique se recebeu a confirmação lá no seu e-mail. Olha, inclusive, lá na sua caixa de spam, porque pode acontecer de ir para lá. Coloque o nosso e-mail como um e-mail confiável para que você possa receber todas as aulas e todo o material que eu quero compartilhar com você. Eu não quero que você perca nada. Fique atento aos nossos avisos para você não perder nenhuma informação. E lembre-se bem, esse treinamento é 100% online e 100% gratuito. Você vai receber técnicas inéditas, exclusivas para você ter essa linda energia ancestral dos grandes xamãs aí na sua vida. inclusive, iremos fazer uma prática incrível de cura, né, do seu aspecto emocional. Mas vou te explicar melhor isso tudo dentro do treinamento durante esse processo que nós vamos estar juntos, tá? Você não pode perder. Convide seus amigos, pessoas que você ama, venha de coração aberto, esteja aberto para essa energia, para você participar dessa linda jornada. Será um divisor de águas na sua vida. Você terá resultados rápidos e resultados muito eficazes porque isso aconteceu comigo e eu quero que aconteça com você. Eu aguardo você com muito carinho e muito amor porque eu amo fazer o que eu faço, eu amo levar essa informação, esses ensinamentos para todas as pessoas que estão conectadas nessa bela energia. Deixo para você agora um grande abraço de luz, um grande arroa.